Olá, eu sou Claudinha Fernandes, gerente de eventos culturais e artes visuais da Secretaria de Estado da Cultura. E hoje vou mostrar pra você o que está rolando nas unidades da Secult Goiás das nossas exposições. Vamos começar aqui na Vila Cultural. Vem comigo! Essa exposição é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Ateliê Livre de Gravura. A coletiva é uma iniciativa da Faculdade de Artes Visuais da UFG, composta por cerca de 150 obras de 18 artistas, em diferentes técnicas e temáticas. A visitação ao público fica aberta até dia 2 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Também aqui na Vila está em cartaz a exposição Rabo de Cometa, do artista Benedito Ferreira. A mostra traz uma série de trabalhos inéditos, desenvolvidos desde 2013, que reúne fotografias, papéis antigos e vídeos de viagens. A exposição fica em cartaz até o dia 16 de novembro e também pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Quem é fã de história em quadrinhos também pode visitar, até o dia 21 de novembro, as obras do mestre Shimamoto, também aqui na Vila Cultural. A exposição abrange seis décadas de produção desta lenda-viva das HQs. Shima, como é conhecido profissionalmente, é considerado por grande parte da crítica especializada o maior quadrinista brasileiro vivo. E a visitação também é, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, entrada gratuita. Até o final do ano, você pode visitar a ocupação do Museu da Imagem do Sol, o MIS é nosso. A programação contempla duas exposições fotográficas acompanhadas por catálogos. Luiz Pucci é favor a olhar com cuidado, com fotografias do acervo MIS, curadas por Samuel de Jesus. E a exposição Mulheres, Identidade e Resistência, com leitura de três artistas visuais, Cris Berrambach, Cecília Araújo e Mariana Capeletti, que pesquisam temas voltados para questões da imagem da mulher na sociedade brasileira, através da linguagem fotográfica. Além do vídeo Lambi-Lambi em Goiânia, que é um projeto de pesquisa que traz documentação imagética e oral sobre os fotógrafos ambulantes de Goiânia. A mostra fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Centro Cultural Marieta Teles Machado, com entrada gratuita. Já o Centro Cultural Octomax está recebendo os últimos acabamentos para a inauguração da exposição, as matérias-vivas de Antônio Poteiro, Barro, Coro e Poesia, com curadoria de Divino Sobral. A abertura está marcada para o dia 26 de outubro e poderá ser visitada até dia 28 de novembro. Fique ligado aqui nas redes sociais da Seculti Goiás para saber mais sobre nossas exposições. Melhor, essa semana vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais. Tchau! Fique ligado aqui nas redes sociais da Seculti Goiás para saber mais sobre nossas exposições. Fique ligado aqui nas redes sociais da Seculti Goiás para saber mais sobre nossas exposições.